As terras indígenas brasileiras atuaram nas últimas três décadas como barreiras contra o avanço do desmatamento, apesar deste fenômeno ter se intensificado nos últimos três anos. Os dados são de um estudo divulgado nesta terça-feira. O Brasil perdeu 69 milhões de hectares de vegetação nativa nos últimos 30 anos, segundo o projeto MapBiomas, uma colaboração entre ONGs como o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, universidades e startups. Enquanto quase 70% da área desmatada se concentrou em territórios privados, apenas 1,6% do total, 1,1 milhão de hectares, correspondeu a terras indígenas. Tasso Azevedo, coordenador da MapBiomas, afirmou que os dados de satélite não deixam dúvidas que são os indígenas que estão retardando a destruição da floresta amazônica. As terras indígenas ocupam 13,9% do território do Brasil e abrigam 109,7 milhões de hectares de vegetação nativa, quase a quarta parte do total do país. Mas apesar de ter atuado como um escudo contra o desmatamento, as terras indígenas estiveram mais ameaçadas nos últimos três anos, coincidindo com a chegada de Jair Bolsonaro ao poder. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, coletados pela MapBiomas, o desmatamento se multiplicou em 1,7 nestes territórios em relação ao período 2016 a 2018. O governo Bolsonaro é acusado de favorecer a impunidade dos garimpeiros, agricultores e traficantes de madeira que praticam o desmatamento ilegal, além de cortar o orçamento de órgãos de controle ambientais. O presidente defende também a exploração econômica das terras ancestrais e foi eleito com a promessa de não demarcar nenhum centímetro a mais de terra para os indígenas. Desde sua chegada ao poder, o desmatamento anual médio da Amazônia brasileira disparou mais de 75% em relação à década anterior. Legenda por Sônia Ruberti